Eu nem ia te falar nada, mas não para de chegar a notificação do seu celular. Eu sei bem o que ela gosta, e o que ela gosta de ouvir, teu travesseiro é meu braço, abraço debaixo do cobertor, fala que eu sou o caio, o aço, mas debaixo da cobertor eu sou o metrô, viajando pelas curvas, viajando pelas curvas.